Olá pessoal, boa noite, eu sou o Castro YouTube, tá pessoal? Hoje eu tô aqui, pessoal, mostrando pra vocês que esses porquinhos da Andy aqui, ó, são dois filhotinhos, pessoal, esse é muito dosso, tá aí, ó, tem esse marronzinho aqui, ó, eu tô outro vídeo aí com eles aí, ó, esse é muito dosso, tá pessoal? Eles, é mansinho, é filhotinho ainda, mas não cresce muito não, pessoal, tem um pretinho e um branquinho, os dois são machos, tá pessoal? Aí é, dá uma mansaíza aqui pra eles ficarem bem, bem mansinho, parece rato, eles dão na faixa de uns 18 centímetros, adulto, agora ele deve estar com uns 14 centímetros cada um, tem esse branquinho aqui, ou esse, desculpa pessoal, tem esse marronzado aí e esse pretinho, pessoal, é dois irmãos, tá? E eles é muito, as crianças gostam muito desses bichinhos aí, ó, e eu vou tentar fazer isso ficar mancinho aí pra vocês verem, e aí pra vocês verem, ó, eles são bem mansos, eles é meio dócil, aí pra vocês verem, eles são machinhos também, pessoal, nós vamos tentar mançar eles aí pra eles ficarem bem mansinhos aí, pra nós... Nós ver o que que vai acontecer aí, tá pessoal? Coisa aí, ó, até que eles são bonitinhos, é, porquinho da Índia, dá um joinha no meu canal aí, se inscreve no meu canal aí, eu sou o Cassula Tube, tá pessoal? Já quero agradecer a cada um de vocês por tá vendo meus vídeos aí, tá? Você que não é inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal aí, dá um joinha no meu canal aí, tá? Muito obrigado por tá vendo meus vídeos aí, e deixa um sinal de satisfação aí, de positivo ou de negativo aí, pra nós tá melhorando nossos vídeos, tá pessoal? Um abraço aí, pessoal, tchau tchau!